Meu nome é Paulo Roberto de Souza Santos, mas no mundo do samba eu sou conhecido como mestre de China. Eu sou amazonense, mas eu tive a felicidade e a grande oportunidade de ir para o Rio de Janeiro com a minha mãe. Eu tinha 5 anos de idade, minha mãe foi embora e eu fui criado lá naquele carnaval da Rio Branco, da Presidente Vargas e me apaixonando. Quando eu vi uma bateria assim de perto eu ficava maluco, o coração só faltava sair e ela fantasiava a gente. Todo ano era bate-bola, carrasco, pirata, árabe, eu não esqueço. Aí teve um palhaço de tudo, valia tudo e foi através dela que a gente pegou esse amor pelo samba, essas coisas tudo. A culpada é ela, né? Aí eu na oportunidade fui crescendo, eu tive a oportunidade de ir para a bateria do Império Serrano, que eu trabalhava no Bradesco. E o filho do Edgar, do Agogô, era meu colega. Nós éramos office boy, ou na época office boy contínuo lá do Bradesco. Então ele perguntou se eu queria e eu fui lá. Eu já tocava num bloco, que lá no Rio a gente começa num bloco, que dá uma oportunidade para a gente, precisa de ritmista, a gente é muito novinho. Vai lá e foi aprendendo as coisas, eu fui para o Império. Fui campeão em 82 no Bumbum, Paticumbum para o Gurundum. Fiquei no Império até 88 mais ou menos. Aí fui para a mocidade com o Jorjão. O Jorjão assumiu a bateria em 88, mas foi em 89 ele me puxou, que eu já era de uma bateria, já era mestre de bateria do Alegria da Capelinha, lá em Realengo, que foi batizada pelo Mestre André. E a maioria da bateria o Mestre André levou para a mocidade, só eu que não fui, e eu era o mestre. Aí o Jorjão pegou e me levou, porque eu falava assim, mestre, eu só vou para a sua bateria quando eu aprender. Assim, vamos dizer, eu desde quando eu cheguei em Manaus em 90, eu montei essa bateria, bateria show. O que que era ter a minha bateria show? Até para ter aquela oportunidade de montar do meu jeito, uma bateria do meu jeito. E foi, 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 até que tinha uma imagem de bateria de escola em samba não muito positiva. A gente conseguiu mudar, a gente começou a colocar em evento de formatura, casamento, essas coisas. E hoje todo mundo, graças a Deus, é bem aceita, as baterias, todo evento tem que ter uma bateria show, que agora é moda, virou moda. Isso começou com a Grande Rio, lá no Rio de Janeiro, Grande Rio, mocidade, as escolas consagradas. E aqui já está, a grande verdade é que Manaus está aderindo, está naquela trajetória que o Rio de Janeiro passou. Está evoluindo, então tem que ter essa bateria. Então essa bateria é a menina dos meus olhos, eu sou apaixonado por ela, eu cuido dela mesmo, ela tem um nome próprio, tem CNPJ, é uma empresa. E eu faço, independente da escola de samba que eu esteja, eu tenho essa bateria show, bateria show do Mestina, que eu tenho um time dos melhores de Manaus. E a gente teve a felicidade de montar um super time, tem cantores bons, o pessoal de corda e faz sucesso. A gente faz um repertório dançante, onde o povo dos eventos quer dançar. A gente não cuida muito de show de bateria, mas é dançante mesmo o negócio. A família está homenageando as festas do interior do Amazonas, as festas dizendo que a floresta é festeiro, o povo é hospitaleiro. E também ela sabe dividir bem, é o lado profano com o lado sagrado, o lado da fé, o povo tem fé, tem as festas das frutas, e tem a festa do santo. Então o pessoal sabe, a Camélia vai visitar todos esses municípios aí, se emocionando, se encantando com isso tudo, numa carona com orelana. É um sonho, é esse carnaval. Mas ela promete, ela está com o samba muito bom, dá parceria com o Coivo Patro, a bateria está se encaixando aqui, a gente está fazendo um trabalho. E dentro da medida do possível, tenta estar fazendo um carnaval. Eu estou acreditando muito num título. Se a gente vier no acesso na sexta-feira, a gente é grande concorrente. Vai ter que rebolar para ganhar da gente. A gente está na briga, para a gente subir legal, com estrutura, bacana, eu estou aí. Eu gosto de ganhar título, título nunca é demais, título, né, na nossa vida. A gente gosta de título. Dá pressão, mano. Três, quatro, vai, ando, ando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho